Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Marisa Padilha, se vocês não me conhecem, esse aqui é o meu canal de vídeos, já se inscreve, já deixa seu like, bora pro vídeo! Bom gente, eu começo o vídeo de hoje aqui ó, na parte do pátio da casa, tá? Porque lá dentro não tem como eu gravar a abertura, que o Adriano tá trabalhando, tá fazendo bastante barulho, mas eu tenho umas coisinhas pra mostrar pra vocês por aqui já. E assim, né, essa lona então que vocês estão vendo ali agora, foi colocada ontem, porque ontem choveu, inclusive tá tudo barulho aqui hoje na casa, e então foi colocado ali pra eles poderem trabalhar, né, de noite na casa, já foi usado bastante da areia que eles tinham, que eles tinham trazido aqui, pro contrapiso, então eu vou mostrar pra vocês aqui na casa, ó, ainda tá essa bagunça, foi queimada aqui alguma coisa aqui de restos, né, de pedaços de madeirinha, que tinha do telhado ainda, o telhado não deu pra gente começar hoje, por conta mesmo do tempo, lá dentro dá pra ver o Adriano, né, já trabalhando, vou mostrar pra vocês um pouquinho. Música 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 Amor, tudo bem? Amor, dá oi pra galera? Oi galera! Então gente, tu tá desempenando o chão, mas é só vai ser feito aqui, pelo que Adriano falou do contrapiso, por conta que vai ser laminado, né, e daí então lá na garagem, então não vai ser necessário ele fazer isso que ele tá fazendo, né. Música 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 A gente tem que me mostrar pra vocês, gente, olha, meu Deus, pra mim isso já parece que ampliou muito mais ainda a casa. Que lindo 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 Limpou Olha que bonito Que ficou Outro Outro corredor Agora Então ele está limpando aqui Fica bonito Também Que lindo 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 Bom gente Como vocês puderam ver Tiramos o grosso A parte suja aí de retalhos De pedaços de madeira que tava aqui Na parte aqui da lateral da casa Como vocês viram antes A gente manteve ainda essa tábua aqui Porque não tem como passar ali Senão vai trazer muito baro Nos dias que chover Vai criar muito baro aqui Então vamos deixar essa tábua aqui de acesso Pra nós poder passar E eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Tá gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado de assistir um pouquinho Ali dos guris fazendo contrapiso Vocês puderam ver agora que já mudou bastante Aqui em casa, já deu uma grande diferença Eu fiquei muito feliz Cada vez que eu venho eu fico assim Meu Deus, que lindo, quanta mudança que já tem Aqui na casa Eu espero que vocês também tenham gostado de assistir um pouquinho De como foi, né Então peço pra vocês, já se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito, deixa bastante like Se você gosta desse tipo de conteúdo E lembrando que a gente tem vídeo novo todas as terças e sextas Ao meio dia Então um grande beijo e até a próxima Tchau